Eu tenho muito que agradecer ao professor, à Giane, e também a falar a palavra gratidão. Eu acho ainda pequena, pelo tanto que o professor modificou a minha vida, modificou as pessoas também que indiretamente ele atuou através de mim para as pessoas. Isso é um valor que não tem preço, isso tudo do professor. E eu queria deixar meu recado, que não tenham dúvidas, não tenham dúvidas, venham fazer esse curso e vocês vão dar um salto quântico. E o meu salto quântico foi perceber o tanto que eu poderia realmente ajudar as pessoas. E é essa que é a minha finalidade, que eu vejo que eu nasci para isso. E o professor, nossa, o professor foi o que me ajudou a poder tirar o que eu tenho dentro de mim para passar para as pessoas. Porque ele foi esse caminho, esse elo, porque eu não sabia como tirar de mim para ajudar as pessoas. E foi através desse curso maravilhoso, sensacional, que modificou tanto a minha vida que eu consegui tirar de mim e passar para as pessoas. Então, o meu recado é esse. Façam um curso que é maravilhoso. Vou transformar a vida de vocês.